Encosta pra cá, Pulga e Reage versus do Rap e Richer! Encosta, certo? Aham, aham. B-Boy contra B-Boy, primeiro, certo? Tira o impor para aí pra ver quem começa dos dois. E vamos que, vamos. Batalha da Leste, formato novo, edição nova, certo? Primeira vez que tá acontecendo. Demorou, primeiro round, é só os dois que dançam. É isso, é o Pulga que começa na dança, certo? Aê, tropia! Quem quer batalha cabulosa, grita o quê? É sério. Ganhou e pediu pra começar, pediu pra inverter aqui. É o Richard que começa, certo? 45 segundos, a entrada do B-Boy. Aê, vamos fazer na tradição deles, bater a palminha? Quero! 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 E as bocas, não vamos esquecer Está difícil, que não vai mudar E as bocas, não vamos esquecer Está difícil, que não vai mudar E as bocas, 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 não vai mudar Isso é batalha da leste, é concentração de vague a plateia que é o quê? Isso aqui é zona leste, é concentração de vague a plateia que é o quê? E vem, roll, 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 roll. E mais 3, 2, 1. Fechou pelos meus cálculos, você faz um parada que simplesmente, meu amigo, eu faço pelos meus cálculos. Você é segurante, ele fez o espetáculo? Ele fez o espetáculo na obra-prima Ele fez o dele com o pé, o meu faz com a rima Cê sabe que eu sempre tenho autoestima E se hoje é seu teatro, eu vim pra festas com a cortina Então, eu vou te botar no caixão e jogar flores Se você faz o seu show, só se vou circo de horrores Quando a questão é rima, você decepciona Sinceramente assim, até ele te abandona Você quer rimar com ele, tá achando isso legal? Agora vamos adiantar no instrumental Cê viu o que rimou com o mortal? Vão mostrar que cê é fraco e na base cê passou mal Pra você entender, vão mostrar quem que manda aqui Ali é o mortal, mortal aqui é o MC Cê tá me entendendo, meu amigo Você tá aqui, faz a cromacia, mas cê tá em perigo Você é imortal, isso que nós entendeu Se é imortal, porque o primeiro já morreu Agora sempre que eu não sabe Desculpa aí, cê vai perder aqui nessa base Desculpa aí não, mano Simplesmente você tá aqui que tá baguando Você tá falando que ele morreu Esse é seu suporte, tá querendo sabotar meu microfone É a sorte? Não, meu parceiro, eu já vou pedir desculpa Que enroscou aqui no meu pé e no freestyle eu tô na luta Enroscou no meu pé, agora eu tô firmão E o seu pescoço que enroscou na palma da mão Não encostou na palma da mão Você tá aqui, mano, mas não vai ser campeão Vai ser lá no meu pé, com certeza eu passo o flow Arranquei sua cabeça, chuto o pé e é um gol Nossa, é o gol, eu vou te explicar O aula na trave nunca altera o placar Cê sabe que na rimar eu vou além E você quer falar de dança? Eu sei também O bagulho é esse, certo, minha propa? Aê, DJ do French Vai segurando por hora de rima Certo, pra um só Barulho que gostou das imagens ria Barulho que gostou das imagens do rap Do rap Richard 2 a 0 Barulho pra riagem, pra pulga da tropa Ai caralho, calma, calma Ano que vem cês contratam outro artista Ano que vem cês contratam os jurados aqui Porque tô cansado de não se chamar Jurados em 3, 2, 1 É isso Do rap Richard para a próxima fase 3 a 0 Tchau